Jesus Seja exaltado por tão grande amor Que desfaz todo o temor Quem supera teu poder, tua glória Jesus Seja exaltado por tão grande amor Que desfaz todo o temor Quem supera teu poder, tua glória Como tu não há Como tu não haverá Como tu não há Não haverá Jesus Seja exaltado por tão grande amor Que desfaz todo o temor Quem supera teu poder, tua glória Como tu não há Como tu não há Como tu não haverá Em ti A eterna vida Abundante Em ti A eterna vida Abundante Em ti Em ti A eterna vida Abundante 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 Obrigado.